Olá, tudo bom com você? Bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje esse vídeo é mais um vídeo de alerta pra você, tá? Mas que se você perceber algum desses erros, você já pode evitar comportamentos que podem abrir buracos aí no barco do seu caveamento e com o tempo ele afundar, né? Então vamos lá, a primeira coisa que você deve evitar, tá? Reclamar. Pessoas reclamonas normalmente não têm a atitude da solução, né? De solucionar as coisas. Ela fica com foco no problema, ela alimenta o problema e ele acaba crescendo. Ou seja, teve alguma situação no relacionamento, a pessoa murmura, reclama por dias, meses e anos, pasmo, anos. Mas quando se apresenta a solução, ela diz, ah não, mas meu marido não muda não. Mas na realidade, quem não quer mudar é ela mesma. Então se proponha a se focar na solução em qualquer situação, tá? E se for o seu marido que for o murmurador aí na casa, comece a corrigir ele todas as vezes, mostrando sempre a solução e perguntando, o que você pode fazer pra resolver isso? Assim, você consegue mudar o foco dele, tá? E ele consegue pensar numa solução e parar de ser um murmurador, por exemplo. Segundo, acusação. Isso aqui acontece bastante nos relacionamentos, sabe? Um acusa o outro pelos problemas na relação. Senta e aguarda a mudança do outro, né? Porque se considera perfeito ou perfeito. E frases como, você é isso, você é um idiota, você é culpado, você só faz besteira, etc, etc. São sintomas comuns de pessoas que são assim, sabe? Acusadoras. E quando você começar a trocar a palavra você por eu, você já vai melhorar muito as coisas aí, tá? Por exemplo, em vez de você é isso, você é aquilo, diz assim, eu vou procurar mudanças por mim. Eu quero resolver isso. Eu mereço ser feliz. Eu sou 50% responsável por fazer esse casamento dar certo. Então, eu vou fazer a minha parte. Olha, se você fizer isso, muita coisa vai mudar já, tá? Terceiro ponto. Falta de conversas, né? Isso eu sei que você já sabe ou que você já ouviu isso aí mil vezes, né? Falta diálogo, falta diálogo. Mas é extremamente importante. Não tem como fugir disso, né? Conversar, sentar, olhar ali no olho, ouvir a versão do outro, dizer a sua. Até vocês chegarem num acordo. Se conhecerem, né? Saberem os sonhos, os projetos, os desejos sexuais. Eles saberem o que você aceita, o que você não aceita, né? Então, só ficar pensando, aguardando um dia, explodir, só piora as coisas, tá? Tipo, se aconteceu alguma coisa, já senta, já conversa e já resolve. Porque todo problema não resolvido, volta a incomodar. Pode acreditar nisso daí. Então, aprenda a conversar, sabe? Aprenda a conversar com o seu parceiro. Você precisa entender que existe um processo pras coisas, tá? Então, mesmo que você não tenha o hábito de conversar com o seu marido, aprenda a ter. Tudo vai, sabe? Você vai melhorando a cada conversa. Então, existem várias outras regras, claro. E coisas que são importantes em um casamento. Mas essas três atitudes são importantes pra começar os reparos, tá? Essas três atitudes que você deve evitar, que você deve fazer diferente. E depois disso, você pode aplicar as técnicas que eu passo aqui no canal, né? E nas mídias sociais. E depois você pode se inscrever pra participar do meu próximo curso, que é o Casamento Unida, quando surgir as vagas aí. E aí você termina de resolver de vez esse casamento. Então, é isso. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Me siga no podcast, Spotify. E nas demais redes sociais todas, sempre tem coisas diferentes por lá, tá? E lembre-se, com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Até o próximo vídeo. Tchau.